... Caralho, ele tá aumentando. Cada dia... Ai, que isso, moço? Só não me mata, por favor, cara, só não me mata. Eu te imploro, cara, eu te imploro, por favor. Nos últimos meses você tem notado o seu travesseiro cheio de cabelos, não é verdade? É. Lavar o cabelo se tornou um martírio com inúmeros tufos caindo entre os dedos, correto? É, às vezes só um chumacinho ou outro, mas... Pentear o cabelo é algo tão difícil a ponto de você estudar engenharia pra conseguir montar um penteado e torcer pra nenhum vento sudoeste estragar o seu dia, né? Cara, tem um vereador da Play Shop, é isso? Não, me chamo o Sr. Calvin e vim convidá-lo a fazer parte de um clube muito nobre formado por grandes homens e algumas mulheres, o Clube dos Carecas. Sabe sacanagem, né? Pelo contrário, o nosso clube é formado por grandes nomes da nossa contemporaneidade como... Bruce Willis, Anderson Silva, Amin Kader, Vin Diesel. Por favor, me acompanhem. Amin Kader? Então, Daniel, nós os carecas somos uma raça superior. E como raça superior, nosso dever é tomar posse desse planeta tão destruído pelos cabeludos. Um minutinho, por favor. Aqui, amigo, daqui a mais ou menos uns três anos você me procura. Tá de sacanagem. Calma aí, a careca funciona como bola de cristal também? Não, animal. Depois que você assume a careca, você passa a perceber ao redor quantas pessoas vão ter a mesma condição que você. Olha lá quantos potenciais, quantos futuros couros cabeludos com seus dias contados. Sr. Calvin? Ô, Serginho! O senhor por aqui. Olha, rapaz, graças a esse homem aqui, hoje eu sou um novo ser humano. Eu tô até namorando. Daniel, dá uma olhadinha só como ele era antes de entrar no nosso clube. E falavam que eu tinha cara de otário. Tinha mesmo. Mas olha só o respeito que esse cara impõe agora, ó. Vamos lá, Daniel? Vamos, vamos. Você acaba. Onde você tirou essa foto? Daniel, pra fazer parte de nosso clube, você só precisa de uma coisa. Assumir. Olha só, é novo pra mim ainda, eu não tô preparado e eu sou gordo, cara. Eu vou ficar parecendo o tio Chico. E, cara, ninguém gosta de careca, me desculpa, mas com todo respeito, ninguém gosta de careca. Não existe um herói careca. Ninguém brinca de, ah, eu sou o professor Xavier, tô lendo sua mente aqui. Ah, olha só que legal. Não existe. Eu acho que ninguém brinca de professor Xavier por outro motivo, né? Nada contra. Vamos, vamos. É, ficou escroto. Fala, galera. Tranquilo? Falou. Aqui é o clube dos cadernos que usam peruca, não é isso? Peruca? Peruca? Gente, não é isso? Que isso? É sério isso? Pelo amor de Deus? É sério isso? Estão brincando? Estão brincando, né? Ô mulher, vem aqui, cara. Ficou? Ficou? Ficou?